Olá, meus queridos, que maravilha ter você aqui hoje para nós continuarmos o nosso projeto Envie o seu anjo da guarda, acompanhando os relatos de São Padre Pio sobre os anjos da guarda. Esse é um projeto que está nos aproximando do nosso anjo. Eu tenho o meu, você tem o seu. Todos os seres humanos recebem de presente do Senhor, no ato da sua concepção, um anjo protetor. Esse anjo, ele nos acompanha a vida toda, mas nós precisamos nos relacionar com ele. Porque se ele vir que a gente não está querendo esse relacionamento, ele se afasta de nós. Mas para que nós tenhamos a amizade dele, o apoio dele, a presença dele ao nosso lado, temos que cultivar essa amizade com o nosso anjo da guarda. Rezar pedindo a presença dele, abrir a nossa vida e a nossa alma para a ação dele em nós. Hoje nós vamos falar sobre um anjo no volante. É esse o nome do capítulo que a gente está hoje. E ele se inicia com uma passagem de Tobias, capítulo 5, versículo 16. Preparem-se para a viagem e que ambos tenham sucesso. Um amigo meu, Sr. Pierre Giorgio Biavati, antes de ter a sua recompensa eterna, contou-me a seguinte história. Ele estava viajando de Florença para San Giovanni Rotondo, para ir à Santa Missa do Padre Pio e se confessar com ele. Em função do pesado tráfego na rodovia, ele perdeu muito tempo. Ele calculava que estaria em San Giovanni Rotondo por volta do pôr do sol. E ao invés disso, naquela hora apenas tinha conseguido chegar a Nápoles. Com seus nervos em frangalhos, ele decidiu parar para dormir e viajar para San Giovanni na manhã seguinte. Parou numa lanchonete na rodovia e entrou para tomar um café. Depois disso, ficou por ali por alguns minutos e sentiu a necessidade de tomar outro café. Passou mais um tempo e ele foi tomar a terceira xícara. Caro leitor, se você tomar pelo menos uma xícara do nosso forte café italiano, você ficará acordado por três dias e três noites. Ao terminar a terceira xícara, ele se sentiu tão relaxado e desperto que decidiu continuar a sua viagem e evitar uma parada noturna. Embora naquela hora já estivesse ficando muito escuro. Daqui em diante, eu vou descrever as próprias palavras do Sr. Biavati. Eu me lembro somente de uma coisa. Liguei o motor. Coloquei as minhas mãos no volante. E depois disso, não me lembro de mais nada. Não me lembro de nenhum segundo das três horas de viagem. Não somente isso, mas também quando eu cheguei à praça, em frente do convento, alguém balançou os meus ombros e disse Venha, agora pode sair. Você pode imaginar o seu espanto. Ele deve ter dirigido por três horas e até então não podia se lembrar ao menos de um simples segundo de toda a viagem. Pego pelo medo, ele foi estacionar o carro e descansar um pouco antes de ir ao convento para assistir à Santa Missa do Padre Pio. Depois da Santa Missa, ele dirigiu seu Padre Pio e disse Padre, eu guiei de Nápoles até aqui, mas eu não me lembro nem um pouco de ter guiado o meu carro. E o Padre Pio, sorrindo, respondeu Sim, você está certo. Você estava dormindo por toda a viagem e o meu anjo da guarda estava dirigindo para você. O pequeno homem teve a sorte de não ter sido parado pela polícia, pois tenho certeza que ele não tinha licença para dirigir. Aí o anjo da guarda, né? Mas, se ele protegeu uma pessoa tão bem durante uma longa viagem, eu penso que nós todos devemos nos lembrar de dizer aquela oração conhecida antes de cada viagem e talvez seja o momento apropriado para eu escrever aquela pequena oração e sugerir a todos os meus leitores que digam estas belas palavras o mais frequente que puderem. Ó, anjo de Deus, meu querido guardião, através de quem o seu amor chega até mim, por todo este dia fique ao meu lado, para me iluminar e guardar, orientar e guiar. Amém. Olha que oraçãozinha curta e tão significativa, tão poderosa, para convidar o anjo da guarda para estar conosco, nos proteger e nos guiar. E assim como ele esteve ao lado deste senhor que dirigiu por três horas, sem perceber que estava dirigindo, porque o anjo da guarda o levou até o Padre Pio, eu tenho certeza que nas nossas vidas o nosso anjo também vai nos proteger, em diversas situações, até mesmo numa situação como essa. se nós estivermos unidos a ele, se nós pedirmos esta proteção, esta união, porque como eu já disse aqui em outros vídeos, o nosso anjo ele é muito educado, ele jamais vai atuar na nossa vida, interferir na nossa história, nas nossas decisões, na nossa vida, sem que a gente queira, sem que a gente peça, sem que nós possamos dar esta autorização a ele, para que ele venha agir. E através da oração nós podemos pedir esta ação do anjo. Então é muito importante todos os dias pela manhã, Santo Anjo, venha trabalhar comigo nesse dia, venha estar ao meu lado, venha me iluminar, me proteger, me guiar, aqui orientar, como está aqui nesta oração, meu querido guardião, esteja comigo. Você não precisa ter uma oração pronta e nem palavras bonitas, você pode conversar com ele, assim como você conversa com o seu melhor amigo. Então nós vamos encerrar este capítulo, né, dizendo juntos aqui a oração do Santo Anjo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege e me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu espero por você para o nosso próximo capítulo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.